Espírito Santo, tomai meu coração em vossas mãos, tomai também a minha mente em vossas mãos, para que eu compreenda e viva na extensão de todo o amor a palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida por São Mateus, capítulo oitavo dos versos 5 a 17. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um, vai e ele vai, ao outro vem e ele vai, e digo ao meu escravo, faz isto e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Entretanto, os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial, vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entretanto, Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ficou impressionado com aquele oficial romano. E muitas vezes eu me pergunto, como que este oficial pagão, dominador daquelas terras, disse isso para Jesus? O chamou de Senhor, que era o tratamento dirigido ao ser divino. Por quê? Eu acredito que muitas vezes este soldado observava Jesus Cristo. Como tinha que ficar como que policiando, eu acredito que ele escutava Jesus muitas vezes. Eu penso que ele aceitava Jesus em seu coração. Embora fosse dominador, fosse pagão, mas ele se deixou conquistar o conquistar por Jesus Cristo a ponto de chamá-lo de Senhor. De ter reconhecido o ser divino que ali está. E resolveu falar com Jesus e pedir um favor a Jesus. Como este homem já tinha o seu coração apaixonado, apaixonado por Jesus? A ponto de enfrentar tudo isso que o distanciava como dominador romano, pagão? Jesus, Senhor, eu tenho um empregado lá em casa muito doente. E quando Jesus diz, eu vou à tua casa, eles eram expressamente proibidos de entrar em casas de pagãos e se tornavam impuros. E aquele homem sabia desta lei e disse, não, não, eu não quero complicar a tua vida. Diz uma palavra, dá aqui e meu servo será curado. Porque tu tens este poder. Ele reconhecia em seu coração a autoridade de Jesus Cristo. E era pagão e era dominador. Por isso que Jesus diz, muitos entrarão no reino dos céus. Mas Jesus fala aqui que eu vos digo, muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, e haverá choro e ranger de dentes. Será que nós fazemos parte daqueles que virão do oriente e do ocidente e se sentarão no céu, na festa do céu, participarão? Ou será que nós somos estes herdeiros que não souberam viver o senhorio de Jesus, a autoridade de Jesus e seremos jogados fora? Aqui não se está falando de raça, de povo, mas se está falando do batismo. O batismo nos nos introduz na família de Deus. Quem é batizado é membro da família de Deus. E Jesus está alertando, cuidado. Talvez você seja da família de Deus pelo batismo, mas não viva e não se comporta como membro da família de Deus. E será jogado fora, será precipitado na condenação eterna. A palavra de Deus sempre exige de nós uma decisão. Seremos aqueles que, escutando a palavra, se encantam, se apaixonam e realmente o declaram senhor. Ou seremos daqueles que são batizados e pertencem à família de Deus, mas não vivem como tal e serão condenados. Cuidemos para não subestimar a palavra de Deus que é salvação. Nós temos uma vida só, uma morte só, um julgamento só e uma decisão de eternidade. Não sejamos loucos de perder esta única chance de vida eterna. Escolhamos um coração apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Amém. Amém.